O maior trader de skins de CSGO do mundo acaba a ser escamado e perdeu mais de 40 mil reais. Zipel, que é um trader dinamarquês de skins, inclusive tem um site de leilão de skins chamado SkinBeed, foi escamado enquanto comprava uma skin de CSGO. Ele compra muitas skins, caras, raras, adesivos, tudo que vocês imaginarem. Esse curacionador de skins compra para revender. Ele compra algumas skins abaixo do preço de mercado e depois vende pelo preço de mercado, conseguindo um lucro. E alguns dias atrás ele publicou em inglês, mas eu vou traduzir, que ele estava comprando uma faca, uma Butterfly Doppler de um cara e tudo deu certo. Ele vendeu essa Butterfly para o Zipel, o cara que chamava DG, arroba Salseman Jones. Essa faca deve ser perto de 2 mil dólares. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Mas o problema veio depois, tá? Quando o Zipel fala que mais tarde, naquele dia, eu estava comprando outra faca por 8 mil dólares, mas sem querer eu paguei esse cara de novo. Mano, que tristeza. Só que assim, 90% das vezes que isso acontece, de alguém mandar dinheiro errado e tal, a pessoa acaba recebendo de volta, né? Colecionadores grandes, eles sempre devolvem dinheiro de volta, cara. Só que dessa vez o Zipel estava negociando com um cara meio random, né? E aí ele fala aqui, moral da história, não serias leixado quando você estiver mandando dinheiro. Sempre cheque duas vezes e é a minha primeira vez fazendo isso, então acho que tá ok depois de milhões de acordos. E em segundo lugar, não espere que as pessoas retornem o tratamento que você deu pra elas. Só que o que a gente tem que ver é que tipo assim, você enviar dinheiro sem querer pra uma pessoa e ela se negar a devolver pra você pode ser crime, tá? Dependendo do país, a gente tem aqui, por exemplo, uma matéria da Globo, ó, receber pix por engano, não devolver crime com pena de até um ano de detenção. Isso no Brasil, né? Mas assim, quando você é de um país, tá fazendo negócio com uma pessoa de outro país, aí a gente já complica um pouco as coisas. Só que o que eu quero trazer aqui pra atenção de todo mundo é, cara, como que um colecionador gigantesco que tem inventário multimilionário conseguiu ser escamado por uma pessoa, né? Agora o Twitter desse DG, né, Southman Jones, ele tá privado. Não estranharia nem um pouco se ele deletasse o Twitter dele a qualquer hora. E o perfil da Steam dele tá privado, cara. Ou seja, agora ele se tornou um Scammer. Ele recebeu 8.200 dólares que ele não deveria ter recebido. E logo depois ele privou o seu inventário, ele privou o seu Twitter. Não respondeu às tentativas de contato do Zipel, né, que ele provavelmente mandou mensagem pro cara tentando se explicar, falando, olha, eu tava comprando uma outra skin, mas no meu Ctrl-C ali do meu computador, tava o seu endereço de cripto e eu acabei mandando de novo pra você dinheiro por engano. Bom, é uma merda que isso tenha acontecido, né? Porra, um prejuízo de 40 mil reais ninguém quer ter em nenhum momento da sua carreira fazendo negócios. Eu sei que se fosse um colecionador grande no lugar desse Scammer, se fosse o próprio Zipel no lugar desse Scammer, alguém mandando 8 mil reais ou 8 mil dólares, que seja, sem querer para o Zipel, ele retornaria. Eu já vi muitas vezes isso acontecendo na comunidade de skins e os colecionadores grandes retornam o dinheiro quando acontece algo assim de receber indevidamente uma quantidade a mais ou receber uma transição que não deveria. E bom, foi isso que aconteceu com o Zipel, que tem hoje um inventário que deve valer perto de 1 milhão de dólares, tá? No CSGO, pra provar, mano, que pode acontecer com qualquer um. Esse é um assunto que eu abordo às vezes com vocês, né, de pessoas que pegam skins, não sabem precificá-las direito, acabam vendendo por metade do preço ou por muito menos do que valeria. Pessoas que às vezes querem vender uma skin e não sabem exatamente como fazer e acabam se metendo em furada, vendendo skin muito barato ou sendo escamado. Então aqui no canal eu quero passar mais dicas pra vocês no futuro de como não cometer erros, de como não perder dinheiro com skins CS, não apenas as dicas gerais de como ganhar com esse mercado. Por isso, se você quer receber dois vídeos todo dia aí no seu YouTube, ativa as notificações, tá? A gente se vê na próxima. Abraço, galera. Valeu por assistir. Falou!